Olá, mulheres, meu nome é Andréia e eu sou mamãe intercessora e eu quero falar com vocês hoje sobre sermos cheios do Espírito Santo. E desde domingo eu tenho essa palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar ela com vocês, para que nós pudéssemos encher do Espírito Santo. E a imagem que eu tive é de um balão. O balão está vazio, continua sendo balão, não deixa de ser balão porque está vazio. Mas ele não tem a característica, o brilho, o efeito, não traz a alegria que ele tem quando ele está cheio. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, eu creio que nós ficamos muito mais brilhantes e bonitas e cheias da bênção de Deus do que esse balão. Mas essa foi uma comparação que eu trouxe. Como que a gente tem sido? Como que tem sido a nossa vida? Vazias ou cheias do Espírito Santo? E na palavra de Deus em Efésios diz que para que nós venhamos encher do Espírito Santo, não venhamos nos embriagar com outras coisas, mas que nós venhamos encher do Espírito Santo, sermos cheias realmente. E a única forma para a gente se encher do Espírito Santo é através da oração. Aquela oração que aproxima do Senhor, não só como um filho que vem pedir, não só como uma mãe que vem pedir, mas como alguém que ama realmente o Senhor. Eu creio que nós que somos mães, quando os nossos filhos se aproximam de nós somente para pedir, somente para estar ali, para requerer alguma coisa de nós, isso às vezes nos entristece, porque a gente pensa, nossa, eu sou uma mãe, eu me dedico e tudo, e quando a minha filha ou o meu filho se aproxima de mim é para fazer um pedido sempre. E eu fico imaginando a nossa relação assim com Deus, como que é todas as vezes que a gente se aproxima dele. É para pedir, é para agradecer, ou é somente para se encher, para ficarmos cheias do Espírito Santo. Então, nessa tarde, nesse momento que você receber esse vídeo, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como tem sido a sua relação? Como você tem sido? Lazia? Cheia do Espírito Santo? Agradecida ou só pedinte? Como que tem sido? Nós temos muitas demandas e a gente tem pedido muito ao Senhor, realmente, nós temos pedido muito. Mas quantas vezes, além de pedir, nós agradecemos? E nós podemos fazer as duas coisas na mesma oração? Ou nós podemos reservar um dia da semana para agradecer ao Senhor? Então, nessa tarde, eu queria meditar. Efésios 5,18. Que Deus te abençoe, que Deus te faça você refletir, que você venha se encher realmente dele, da presença dele, do amor dele, da palavra dele. Você é uma mãe extraordinária, você é uma mãe que busca, uma mãe que cuida, uma mãe que ama, que protege, que faz tudo pelo seu filho. Mas nunca se esqueça de se encher do Espírito Santo, de Deus. E a oração é esse momento, para que a gente possa ficar cheia da presença dele. Que Deus te abençoe grandemente nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.